Na quarta-feira, dia 31, duas emas apareciam no bairro Vila Nova, em Confresa. Uma equipe da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Gestão Ambiental, Polícia Militar e pessoas que passaram na hora, capturaram dois animais silvestres. Então foi colocada em cima de uma caminhonete. A Polícia Militar acompanhou até o local da soltura. Depois da ação feita pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Gestão Ambiental e o apoio da Polícia Militar, a Zemas foi solta no seu habitat natural. Depois de muito cansaço, né, Hilário? Gostaria de agradecer o pessoal da Gestão Ambiental, da BR-158, o pessoal da Polícia Militar, a RNA-TV, que deu-nos a cobertura, que está nos ajudando na captura desses animais e trazendo o seu habitat natural. Isso é uma função nossa como biólogo e também como uma pessoa que está preservando o meio ambiente. Então nós sabemos que hoje, devido a esse grande desmatamento, os animais ficam à procura de um habitat, à procura de alimentos, e a única saída dela foi procurar um destino e chegou na rua, na cidade, no perímetro urbano. E a partir daí ele se sentiu ameaçado, onde as crianças, os cachorros, tentou matar nesses animais. E fomos avisados há tempo e conseguimos capturar e devolver ao seu habitat natural, onde com certeza ele vai ter mais uma vida longa por aí. E agradecemos a presença de cada um que nos ajudou nessa captura. É muito importante. E a gente já desenvolve esse trabalho de resgate de fauna na BR-158. Os animais que a gente encontra na BR, a gente faz afugentamento, ou então resgata e devolve no seu habitat natural. E também a gente pede a colaboração dos usuários da rodovia, se caso vier algum animal na rodovia que pare, respeite a passagem do animal. Tem as passagens de fauna, que são as galerias, mas geralmente nem todo animal passa por essa galeria, sempre passa pela rodovia. E foi interessante esse trabalho hoje, esse resgate. A gente resgatou a Zema, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, os policiais, e a gente está devolvendo o habitat natural deles.